Onde é que está a vida que a gente perdeu o viver? Ou seja, viveu, viveu, não é? Pois o outro verso é, where is the knowledge we lost in information? Que é engraçado, uma pessoa muito informada pode não ter conhecimento nenhum. Lembram-se do diagrama de Pitágoras? Os tipos tinham as tabelas dos triângulos todos. Estavam informadíssimos. Qual era o conhecimento sobre triângulos? Zero. Portanto, informação e conhecimento é coisas muito diferentes. Agora, é fantástico que ele tenha escritas de 1929, porque o telégrafo tinha-se desenvolvido há pouco tempo. E no telégrafo é que a gente é capaz de mandar informação sem comunicar. Não precisa de ir a gente. E há uma grande confusão entre o que a gente vê nas televisões, que julga que é comunicação, mas não é. Mas o último verso é fantástico, que é Where is the wisdom, wisdom? We lost in knowledge. E este é fantástico, porque é onde é que está a sabedoria que a gente perdeu em conhecimento. Que é muito diferente de sabedoria e conhecimento. Eu vou-vos dar um exemplo. Os médicos, ginecologistas e obstetras leem os livros todos, sabem tudo. Nunca vão dar à luz. As mulheres não leram livros nenhums e têm a sabedoria de dar à luz. Esta é a diferença, que é entre sabedoria e conhecimento. Que é o saber porque se sabe. É uma espécie de... Por revelação, não é? Mas é fantástico que ele tenha escrito isto em 1929. Claro que com os poetas a gente nunca percebe bem o que é que eles queriam dizer. Porque às vezes a palavra escrita acontece que a pessoa escreveu aquilo com uma intenção e ao longo dos anos vai sendo reinterpretado e as pessoas pensam que era para dizer outra coisa. Mas vocês alguma vez, quando fizerem uma obra, seja o que for, em design, mas seja rigorosamente o que for, vocês, a obra depois de feita ganha, vida é por ela. Eu vou-vos contar um exemplo pessoal. Um dos livros que eu escrevi, chamem-se Ontem o Anjo Disse-me. O título é este, porque era assim que o Descartes começava as aulas. Ontem o Anjo Disse-me. E ontem o Anjo Disse-me saiu num exame nacional. Lá há trechos. E as pessoas faziam perguntas para os alunos sobre o texto que eu escrevi. E eu depois fui ver, por curiosidade, o que é que as pessoas tinham escrito e tomado como boas respostas à interpretação do que eu escrevi. Eu só vos posso garantir uma coisa. Eu, que escrevi o texto, teria chumbado redondamente. Porque eu nunca, nem me passou para a cabeça dar aquela interpretação. Ou seja, quando vocês fizerem design, o objeto do que fizerem, o objeto, ou seja, o que for, ou a comunicação que fizerem, ganha depois vida própria. E tem que haver uma certa libertação disso. Isto, de alguma maneira, este é o sumário da aula sobre os limites que a ciência descobriu no século XX. Porque é os limites. Ele interroga-se. E a ciência foi-lhe respondendo. Onde é que está o conhecimento que a gente perdeu em formação e onde é que está a sabedoria que perdemos em conhecimento. Última vez, vimos as descobertas do século XXI, os limites à ciência. Mas nós vimos, da última vez, os limites para a ciência. Descobertos no século XX e agora estamos no século XXI. E vocês vão viver no século XXI e vão colonizar o sistema solar. Vão mesmo. Porque viver só num planeta não tem futuro. Uma espécie que só vive num planeta é uma espécie extinta. Este planeta já extinguiu a vida completamente nove vezes. Ficou nada. Mas começou a fazer outra experiência. Porque estão a ver sempre que haja coisas a fluir de um lado para o outro. Há vida. Pode ser água, pode ser metano. Quando me perguntam, muitas vezes me perguntam se há extraterrestres. Eu digo, há e vivem neste planeta. As pessoas olham e dizem, Bem, se forem às saídas dos vulcões profundos no Atlântico, aquilo está a sair um composto de enxofre. Com a água faz ácido sulfúrico. Se a gente deitar uma pinga de ácido sulfúrico aqui em cima, aparece um buraquito por baixo e nem deita sangue porque cautriza. Fica tudo queimado para ali abaixo. E então descobriram uma planta, uma cheirada que nunca mais acaba, na saída dessas torres que vêm lá do interior da Terra. E do que é que eles se alimentam? Ácido sulfúrico. De modo que aqueles camarões têm assim um espéteo de camarão. Eu quando os vejo, dizem assim, Realmente, aqui deve ser uma vida do outro mundo. Um parceiro convida outro, convida uma amiga para ir passar um bocado da noite e tomarem um copo. O que é que bebem? Ácido sulfúrico. Que é uma coisa extraordinária. Portanto, vocês podem pensar de alguma coisa mais extraterrestre que isto. Que é um parceiro... Nós, o ácido sulfúrico, abre um buraco. E os parceiros, se não tiverem ácido sulfúrico, morrem. É como se alimenta a fazer o metabolismo daquilo. De modo que sempre que haja fluidos, ou seja, líquidos ou gases, a possibilidade de haver formas de vida é imensa. Porque começa a haver moléculas que se juntam e que se replicam. E pronto. Mas, aquilo que a gente é capaz de prever, fica limitado por aqueles quatro princípios. E é por isso que nós, quando chegámos ao século XXI, nós começámos a dizer, nós precisamos todos ser criativos e inovadores. Mas, passámos a vida a dizer uns para os outros e a escrever sobre inovação. Até há prémios de inovação. Até há sociedades de inovação. Mas, acontece esta coisa estupenda que é, quando se pergunta a alguém o que é inovação, é outra vez como o espaço e o tempo e a informação, eles estão três horas a falar, ou mostram-nos uma biblioteca cheia de livros e nós chegamos ao fim e não sabemos de facto o que é inovação. Sabemos coisas que propiciam a inovação. De modo que houve uma professora, hoje professora aqui da casa, que foi estudante como vocês, que hoje é a professora Maria da Ferreira, que fez uma tese sobre a medida da inovação, que é aquele método da ciência. A gente não faz ideia do que é, mas mede. E logo começa. Pode fazer e avaliar coisas. Porque inovação, há pessoas que dizem, inovação é fazer uma coisa melhor. Ora, mas esta, por exemplo, esta definição de inovação, faria com que, se eu, quando a gente muda de lado na cama, fosse uma inovação. Porque a gente muda de lado na cama porque está aborrecido com aquela posição. Não é porque altera nada... Não, altera muito, a gente fica muito mais bem disposto quando muda de lado. Mas alterou alguma coisa? Zero. Mas nós, humanos, temos uma coisa fabulosa que é distraímo-nos, consolamo-nos com uma coisa que se chama moda. E que é fundamental para nós. Aquilo que está para um lado da cama ou para o outro lado da cama é uma moda. Mas a gente sente-se melhor para um lado umas vezes, para o outro lado outras vezes. Portanto, a gente é que não sabe explicar o que é, mas existe lá. Agora, inovação é outra coisa. E pensámos então em ver como é que podíamos ver o que era inovação. Para quê? Para quando se faz design, seja de que tipo for, de interiores, de comunicação, industrial, vocês, o que vocês quiserem. O que eu quero fazer é um design eficaz. O que é que se sabia até esta tese? O que se sabia até esta tese é que a gente tinha processos de caracterizar a inovação com milhões de parâmetros. Milhões de parâmetros. e tínhamos até esquemas para descrever como é que era o processo de inovação. A gente tinha um princípio fundamental, depois fazia a engenharia do princípio, depois fazia a produção, marketing e vendas. Isto é uma coisa que a gente acredita que seja feita desta maneira. Porque para nós é lógico que seja assim. Embora a maior parte das vezes, e então para pessoas criativas como vocês, isto começa, nem começa aqui, nem ali, começa com um sonho qualquer aqui. Começa com aquela coisa. Where is the wisdom in our knowledge? Começa com sabedoria. Eu vou dizer que aquela maneira vai ser melhor. A gente sente. Para estar a dar ciência para o design, esqueçam, não entendam que apesar da gente ser capaz de fazer contas de tudo, não existe o sentir. Existe. Claro que isto chama-se que é a tecnologia que empurra. Há um parceiro que descobre uma coisa qualquer, pois faz, é tudo melhor e estão vendo. Ou então é o mercado. As pessoas querem um carro de cinco rodas. Aliás, havia a diferença e, portanto, toda a gente se põe a inventar o carro de cinco rodas. Estas coisas têm aqui alguma... O meu grande exemplo para esta era um professor no técnico, famoso por ser muito esotérico e pouco ensinar, que fazia uma pergunta, os exames, fazia sempre exames e os exames eram sempre as mesmas perguntas. Aliás, o senhor começava o ano dizendo assim, as qualidades dos engenheiros são três, a primeira, a segunda e a terceira. E não está acontecendo. Ao exame, perguntavam, então, porquê que o Instituto Superior Técnico tem a cor ocre? É pintado, de ocre. E a resposta correta e certa que fazia passar a química geral era porque era a tinta mais barata que havia. É o Tecnology Plus. O Market Driven é alguém que fez marketing e que conseguiu lançar, então, a ideia de que isto vai fazer um serviço a alguém. E, depois, começa-se à procura de fazer este serviço. vocês estão a ver que tanto uma como outra, em medicina tem havido enormes avanços. Há as fibras ópticas e os cirurgiões pensaram, se a gente puder lá ver dentro, sem abrir grandes cortes, não tem que ter cicatrizes e posso fazer sem grandes intrusões. Posso manipular o corpo. Claro que havia esta que era o parceiro tem, a pessoa tem Parkinson, que é uma doença completamente horrível, que é o espírito continua a funcionar, mas está desligado do corpo. E pensaram, ou seja, a gente tem oito elétricos pelo cérebro, como eu tenho um amigo meu que fez essa operação e que teve dois anos já no estado vegetal, mas o cérebro diz ele que é uma descrição da doença mais horrível que se pode ter. Parkinson, porque o espírito e o cérebro continua completamente lúcido e a trabalhar, ele era matemático, ia fazer matemática, só que como está desligado do corpo não pode-se expressar-se. Então, oito elétricos na cabeça, dois chips, um de cada lado do pescoço, umas coisas parecem um rato e põe o lado esquerdo a tomar conta do lado direito do corpo e vice-versa. Portanto, havia de facto um grande desejo para que as pessoas de Parkinson não perdessem a ligação entre o espírito, o cérebro e o corpo. E isto aconteceu. Aliás, foi das coisas mais fantásticas porque eu, enfim, durante esses dois anos que ele esteve assim e sendo muito amigo dele eu evitava telefonar para casa porque eu não ia falar com ele, era sempre com as pessoas que estavam lá em casa e um dia há pouco, há dois ou três anos apareceu-me pelo pé dele no escritório com a operação que tinha feito. Em medicina tem havido estas duas coisas mas também ou tem havido coisas que são de inspiração. Claro que perante aqueles dois processos as pessoas lançaram sem fazer modelos modelos que fossem simples para dizer como é que era a inovação que era passar de um estádio para o outro. As pessoas tinham dados sobre investigação e desenvolvimento, as pessoas sabiam, enfim, tinham patentes, tinham quais eram as o conhecimento publicado que tinha mais gente a aderir e isto é um grande erro porque as grandes descobertas na altura em que foram grandes descobertas foram completamente ignoradas. E eu vou-vos dizer porquê. Porque a gente detesta a inovação. Os humanos nós não gostamos nada de inovação. Gostamos de moda, de inovação não gostamos. E isto é uma coisa que vos deixo aqui porque espero que todos vocês sejam inovadores. e, portanto, se forem verdadeiramente inovadores não esperem aplauso. Porque se houver um grande aplauso à vossa volta é só porque foi moda. Porque inovador, inovador, é passado uns anos as pessoas dizem é, aquilo era assim. Mas, enfim, isto é o que se toma e o método que vocês em algumas cadeiras irão aprender para fazer inovação. e isto estava ligado a um modelo chamado a cadeia de Klein e Rosenberg que era autoalimentável. A gente chegava ao produto, é os iPods e os iPads, estão a ver? Chega ao produto, dizem, o pessoal agora o que precisa é uma coisa que esteja sempre ligada a toda a gente. aliás, os iPods e os iPads fazem-me lembrar há uns anos no Reino Unido havia um ator comediante que era um homem genial, era de que uma das graças que uma vez disse foi na altura nos anos 60 foi na altura em que toda a gente andava a fazer autostradas e circulares à volta das cidades. Então ele projeta o mapa das estradas e todas as circulares e disse o governo de sua majestade mandou fazer estas estradas e estas circulares todas para que se possa conduzir toda a vida sem chegar a lado nenhum. É a mesma coisa que os iPads e os iPods. A gente pode estar a circular toda a vida e não chegar a lado nenhum. E a gente adora isto, a gente adora andar a ver passar o trânsito. Não é? E hoje, cá no nosso Portugal com as autostradas que há, graças a Deus e com as circulares a gente de facto pode andar o resto da vida na autostrada e não chegar a lado nenhum. Alimenta-se nas, como é que se chama, naquelas coisas, não é? Pronto, até pode variar, não é? E pronto, não chega a lado nenhum, garantidamente não chega a lado nenhum. E isto, enfim, é um modelo desse, porque tem um loop que nunca mais acaba. Mas, obviamente, isto é um modelo e como os modelos é uma coisa aproximada. como fazer inovação foram dados estes métodos, como os processos para conseguir inovação. Vocês vão ficar com estes slides todos que a professora Margarida Ferreira mostrou ao júri de doutoramento. De que eu fui supervisor. Então, nós temos até coisas complicadas como isto, que é os diversos, as diversas componentes orgânicas que fariam o sistema de inovação. Isto é muito, há governo e há grandes empresas que é, faço uns quadradinhos e depois junto os quadradinhos e se eu juntar os quadradinhos todos, aquilo vai funcionar. Isto era o equivalente, eu nunca acreditei muito nisto. Eu suponho que ninguém acredita muito nisto, a não ser que isto põe aqui um diretor, ali outro, ali outro, ali outro. E depois, isto é a mesma coisa que vocês pensarem que seria possível fazer um ser humano ou qualquer bicho pegando em partes que fazem uma função e que depois não estão ligadas a todas as outras partes. Não existe tal coisa. Mas, de qualquer maneira, se o ponto de vista de sistematização do conhecimento, estes modelos do que é preciso ter numa empresa ou numa atividade para fazer inovação são importantes. Mas, como estão a ver, tudo o que se sabia para trás, nada era capaz de dizer se uma determinada obra seja do que for, seja do que for, um impresso, por exemplo, um impresso, se era inovador ou não. E então, escorremos-nos de um parâmetro da física que estava connosco desde de 1756, mas que não é da vossa, não é cultural. Este senhor do meu pé que tiviso, que vocês nunca ouviram falar, disse, nessa altura, na Academia de Ciências de Paris, um princípio que englobava todos os princípios, os de Newton, todos, o princípio fermado à luz, todos, e, de facto, ainda não há uma única vez onde este princípio não se tenha verificado. Portanto, é mesmo uma verdade pública. E, no entanto, não é cultural passados 370 anos. O que este senhor disse é qualquer mudança na natureza é feita com o mínimo da ação. E qual é a ação para fazer este marcador? É muito simples calcular. É a energia que levou a fazer vezes o tempo que se tomou a fazê-lo. Portanto, a inovação, a ação, o parâmetro da ação é energia vezes tempo. Portanto, quando há uma... Este marcador tem uma determinada ação. Outro marcador terá outra ação. Depende de quanto a energia foi gasta e quanto tempo se levou a fazer. isto é que é a tese é que com este parâmetro a gente era capaz de avaliar medindo o que era a inovação. Porque todos aqueles modelos são condições necessárias para que haja inovação. Mas não dizem depois, não avaliam se há inovação ou não. Mas este nós acreditámos que sim. E então tomámos para fazer isto... Desculpa, como é que anda para trás, meu amigo? Carreia isto? Se eu tivesse óculos, era do que... Pimba, já está, acertei. Isto é por instinto que eu não a vejo, mas costuma nos computadores estar ali. É como a assinatura, quando às vezes dizem, olha, assinei isso, e eu pergunto sempre, aonde? Eles vão com o dedo e os que usam por óculos, pois aquilo o resto é automático. Isto agora, o meu amigo, tem que parar esta gravação um bocadinho. Mas, este parâmetro não ficou cultural. Aliás, as pessoas até dizem que na natureza se faz as coisas pelo mínimo da energia. Se a gente sabe que o mínimo da energia não é. Se levar ao mesmo tempo, é óbvio que se levar menos energia tem menos ação. Mas, para a natureza é indiferente se uma pedra é cortada com uma água que pinga sob a pedra durante dois anos ou se a pedra é cortada com um laser. Agora, uma coisa é certa, com um laser é uns quantos microsegundos, a densidade potencial é muito grande. Mas a ação para cortar a pedra há de ser a mesma, a energia vezes o tempo. Claro que este princípio deu origem depois à mecânica e a mecânica depois quis destruir o princípio porque a mecânica tinha por ambição nós somos capazes de saber dadas as condições iniciais tudo. Claro que estávamos antes da descoberta da limitação do caos e da incerteza de Heisenberg. mas nesta altura isto desapareceu de modo que quando este senhor Hamilton escreveu as equações da mecânica e que deram origem e que são a base da nossa vida de hoje se nós não soubéssemos as equações que hoje chamam de Hamilton se deviam chamar de Mopertuiz embora este homem o Hamilton foi genial ao escrevê-las e também foi de uma enormíssima honradez que nos primeiros parágrafos diz estas equações que eu deduzi são uma variante do princípio do mínimo de ação do senhor de Mopertuiz mas para esconder que existia um princípio de mínimo de ação as equações daqui desde essa altura até hoje foram chamadas as equações da Hamilton sem o conhecimento das equações da Hamilton não teríamos transistas não teríamos televisões milhões de coisas mas este 15 de abril de 1744 princípio do mínimo de ação é assim que a natureza faz as coisas com o mínimo de ação e de entre todas as atividades aquela onde poderíamos medir a ação era em medicina porque em medicina o facto é que tem havido uma enormíssima e todos nós sentimos as pessoas vivem mais tempo no século 19 nós estamos aqui 8 9 nós estamos aqui 9 para pelo menos dois de nós tínhamos uma doença contagiosa pelo ar ou pelo tacto hoje ninguém tem e por isso a saúde aumentou imenso e também há um facto que a pessoa viva quer esteja bem quer esteja doente é a mesma energia que consome de modo que estão a ver naquele parâmetro energia vezes o tempo se eu mantiver a energia constante é o tempo é que faz parar a ação de modo que a boa hoje professora Margarida Ferreira fez uma coisa que foi ir a estes hospitais com autorização eu escrevi para os diretores destas pessoas todas e o que é que a professora Margarida fez coitada hoje teve que ser foi ver para estas especialidades todas que estão aqui as fichas dos doentes desde 1850 e tal até 1950 e parámos em 1950 para não invadir a privacidade das pessoas não é? E o que é que ela me deu? Quanto tempo estavam lá quanto tempo estavam lá para ficar bem e dissemos este tempo é uma medida é uma medida é esta medida é energia vezes o tempo multiplique da ação de modo que como a energia é constante estão a ver estas fichas ela deve ter ficado com os pulmões cheios da pó mas acho que arranjou uma máscara e foi ver estas coisas as pessoas é que se dá isto são os parâmetros e depois de ver isto tudo criou uma base de dados depois com a base de dados fez os resultados do tempo que as pessoas estavam no hospital e deu este gráfico em 1856 era à volta não sei em que unidade está há dias portanto as pessoas passavam à volta em média de dias vezes a energia portanto ficavam anos no hospital anos isto aqui é 10 mil estão a ver que aqui será 500 estão a ver que a ação passou para curar as pessoas 10 mil para 500 é um abaixamento brutal aliás vão vendo que isto vai baixando 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 aliás até tem vindo o tempo que se passa no hospital tem vindo abaixar enormemente isto depois fez análise espectral deu os anos mas deu estas deu estes abaixamentos depois com estes saltos e estes saltos eram muito intrigantes ela estava contentíssima porque estas curvas em física chamam-se curvas de logística que é ou curvas de aprendizagem quando vocês estão a fazer seja que trabalho for ou seja o que for rigorosamente seja o que for pode até ser limpar uma sala primeiro a sala é limpa muito devagarinho há um momento em que a sala começa a ficar muito limpa com pouco esforço e depois há um momento em que com mais 90% de esforço a sala só fica mais 5% limpa tem que ir lá aos cantinhos isto é a curva de logística ou a curva de aprendizagem mas as coisas mais intrigantes que havia isto é exponencial portanto em medicina tem havido uma ação cada vez menor mas havia um mistério que eu guardei até ao fim até pedir à professora Margarida Ferreira para me fazer em cada um dos ramos o que é que tinha acontecido de invenção naquele intervalo e pronto de 57 a 90 aconteceu isto mas em 90 em vez de a ação continuar a diminuir não houve um salto e ela estava mais ou menos a disfarçar que não havia salto e eu dizia isto eu tenho de saber porque é que é isto e um dia perguntei-lhe mas o que aconteceu neste ano e ela deu-me uma resposta fascinante ah este ano este ano este ano aquele ano foi quando foram introduzidos nos hospitais portugueses os raios X isto é paradoxal porque os raios X são um meio de diagnóstico poderosíssimo então como porquê que as pessoas ficavam mais tempo no hospital porquê que a ação não diminuiu porque claro passado uns anos diminuiu mas o princípio é ali um salto diminuiu pela simples razão não sei se vocês já alguma vez olharam para uma radiografia que as pessoas tenham tirado a vocês a gente olha lá para a radiografia tirando as costelas e aquilo vocês percebem alguma coisa do que é que lá está nada zero é um mistério um mistério aliás eu que sou ligeiramente hipocondríaco no trabalho que fazia anteriormente a cada seis meses fazia não cada seis meses a cada seis meses fazia uma radiografia eu não resistia a abrir àquela pequena e uma vez abri e depois a gente tinha que ir ao médico lá ao médico e abri e então passei ali duas semanas assustadíssimo e com umas dores fantásticas aqui mas com umas dores porque eu olhei para aquilo e havia um bocado do pulmão esquerdo que não estava lá bem eu quando fui lá marcar o dia de ir ao médico não é e eu comecei por dizer isto não as análises que estava tudo bem isto não deve estar bem sabe não me atrevia a dizer porque aquilo vai fechado e para o médico não é suposto ninguém abrir aquilo e eu disse sabe eu tenho aqui umas dores terríveis aqui neste lado e eu disse não deixa cá ver ela olhou para a rodigrafia olhou e disse ah mixto está tudo bem e eu nessa altura não resisti disse mas aí do lado esquerdo não falta um bocado do pulmão e ele olhou para mim e disse olha-se lá então você não sabe que os pulmões não são iguais e o esquerdo é mais pequeno milagre a dor desapareceu logo e o susto também mas porque é que eu caí naquela porque não faço ideia como é que se lê raio-x agora vejam nos primeiros parceiros os primeiros médicos que olharam para as chapas de raio-x sabiam tanto como nós portanto tiveram que aprender a ler a chapa dos raio-x e esta é a diferença que há entre invenção e inovação uma invenção não é sinónimo de inovação para se inovar é preciso trabalhar muito para aprender a trabalhar com aquela inovação e por isso se voltarmos uns slides atrás se voltarmos uns slides atrás passou a ser com uma grande alegria eu aliás passei para a frente em 1918 aquele salto é devido à desorganização à epidemia chamada a gripe espanhola que matou muita gente portanto toda a sociedade se desorganizou os hospitais deviam ser uma epidemia uma epidemia portanto e depois há ali outra vez em 1947 que aumentou a ação isso tem uma explicação simples eu nasci nesse ano porque isto ficou tudo ali um bocado variado mas bem em 1947 foi quando começa o emprego generalizado de antibióticos ora o antibiótico o que era o antibiótico era sob o ponto de vista biológico algo segregado pela bactéria que matava a pessoa portanto em teoria era o produto que matava a pessoa e os médicos injetavam-no e faziam que o doente lá estivesse mais uns tempos para aprender como é que eram como é que a pessoa te reagia teria efeitos secundários se tivesse eu por exemplo contribuí para a estatística que hoje sabemos que não se pode dar estreptomicina a pessoas antes dos 21 a mim deram-me aos 12 anos tive uma pneumonia aos 13 e o meu tímpano esquerdo não existe e o direito está muito enfraquecido e pronto contribui para a estatística que não se pode dar mas outra vez tiveram que aprender ali também este gel saltinho tiveram que aprender a transformar uma invenção numa inovação e por isto é que estas curvas foram muito importantes que isto é a curva chamada a curva de logística ou a curva de aprendizagem vocês têm de experiência pessoal que às vezes estão a estudar uma coisa a princípio a apreensão é muito rápida não é? é para depois para saber um bocadinho melhor o esforço tem que ser muito maior não é? para melhorar 5% o esforço é muito maior isto é são as curvas esta curva que é ele aqui aprendeu que havia raio-x e depois teve a aprender a ser com os raio-x e só quando aprendeu a ser e foi é que houve inovação portanto invenção e inovação não são a mesma coisa e a medida da ação mede de facto se houve ou não houve inovação e isto foi a tese que a senhora professora Marida Ferreira que talvez encontrem a dar outras coisas de design fez como tese do doutoramento que é hoje o tema desta aula isto era no sentido de propagar a tese e pôr lá um conceito económico para fazer estudos posteriores que era conceito de valor e dos sistemas porque hoje em dia não basta a sala de operações é preciso tudo à volta mas era para investigação futura e esta foi a tese dela que mostra que a ação é a ação é um parâmetro com que se pode medir inovação que se vocês tiverem dois se tiverem um determinado sistema e depois tiverem o mesmo sistema alterado se ambos os sistemas tiverem a mesma ação é excelente mas não houve inovação houve mudança de moda isto não tem mal nenhum a moda não pensem que é negativa a moda a moda é uma das coisas fundamentais para os humanos se recriarem mas não é inovação inovação é baixar o nível da ação e aliás eu vou fazer uma conta que vos mostra também sem ser tão exaustiva como foi a tese do doutoramento da professora Maria da Ferreira e que é a ação vou fazer o cálculo aqui nós a ação eu vivi muitos anos em Bruxelas e em Lisboa terra dos belgas e terra dos lusitanos a distância são 2.200 quilómetros 2.200 mil metros ou seja 2,2 vezes 10 levantado a 6 o meu amigo diga-me lá o seu peso o seu peso mais ou menos 65 é só perguntar assim para não escrever lá o meu então o meu amigo já sabe para vir Bruxelas cá tem que fazer um trabalho qual é o trabalho? olha é o seu peso vezes a distância não é aquela tal medida do cansaço portanto se o meu amigo pesa 65 quilos temos que meter mais a aceleração da gravidade vezes 2,2 vezes 10 à sexta isto é o trabalho para vir de Bruxelas cá é agora isto digamos que é 10 dá 650 650 dá 6.5 vezes 10 ao quadrado depois dá 2,2 vezes 10 à sexta isto a multiplicar dá 13 dá a volta de 17 vezes 10 levantado a 8 portanto 1.7 vezes 10 levantado a 9 isto é a energia que uma amiga gastaria para vir de Bruxelas até Lisboa gastaria não gasta porque o meu amigo tem que fazer os 2.200 quilómetros de modo que é goste quem não aquela energia gosta agora veja quando só ouvi as estradas dos romanos e já foi uma grande uma grande invenção quanto tempo é que o meu amigo andava para dar 2.200 quilómetros um bocado de tempo 80 dias fazia 30 quilómetros por dia depois começava a aparecer bolhas nos pés sim porque aquilo não havia enfermagem lá naquela altura enfim 80 dias está bem claro que eles faziam mais depressa mas enfim 80 dias portanto o meu amigo o que é que tem que pôr multiplicar a ação a energia desculpem pelo tempo foi 80 dias mas cada dia tem 86.400 segundos modo que isto em termos de potência fica 1.7 vezes 8 vezes 10 à décima vezes 8.64 10 à 14 ora isto dá 8.16 13 9 dá 100 e tal portanto hoje pôr 10 à 16 ok isto era o tempo que o meu amigo levava em segundos portanto quando havia só estradas terrestres o meu amigo estava a esta ação para vir de Lisboa até de vir de Bruxelas a Lisboa ao contrário quantas vezes é que o meu amigo ia à Bruxelas e vinha nunca nunca ninguém via as pessoas não conheciam o que estava a 100 km porque era esta brutalidade da ação depois os portugueses inventaram as estradas do mar e passou a ser 5 dias e este número passou a ser dividido por 5 e passou a ser 3.4 vezes 10 levantado a 27 ainda é um número muito grande mas agora vejam quanto maior é o número baixar uma ordem de grandeza uma ordem de grandeza é baixar 10 vezes tem 1 milhão 6 ordens de grandeza 100 mil 5 ordens de grandeza baixar baixar uma ordem de grandeza a um número muito grande a um enorme abaixamento porque eu a diferença entre 1 euro e 10 euros dá jeito mas não é assim agora a diferença que há entre 100 milhões de euros e 10 milhões de euros eu vou buscar onde quiser porque quanto maior for o número o número 10 vezes menor é uma diferença colossal o que é que isto gerou as estradas do mar olha a primeira globalização e o comércio mundial porquê? porque houve uma enorme inovação um abaixamento brutal da ação e depois às tantas os americanos inventaram as estradas do ar e nas estradas do ar o que é que leva? a energia é a mesma 1,7 vezes 10 levantada à nona mas de avião demoro duas horas e meia vamos faz de conta duas horas e meia portanto 9 mil segundos 9 vezes 10 ao cubo de segundo de modo que 9 vezes 7 36 12 mas pôr 1,3 vezes 10 levantada 13 e quantas vezes é que eu vinha a Lisboa? quase todos os fins de semana agora vejam este número pós estradas do mar é brutal o abaixamento da ação e por isso hoje a gente vai de avião para todo lado porque a ação é muito a menor claro que os russos estão aí para os passos do espaço exterior e se a gente começar pelo espaço exterior de Bruxelas aqui é 10 minutos e portanto este número ainda vai se encolher mais e quando for será uma grande inovação porquê? porque a energia vezes o tempo encolheu mas dizem mas isso é excelente mas então quando a gente começou a andar pelo mar era aquela ação nem pensar porque houve uma fase durante 600 anos que os portugueses por cada embarcação a tripulação de cada embarcação morria dois terços para aprender a andar no mar e hoje irmos de paquete para andar no ar quantos é que não morreram a voar num avião ou de manhã à tarde e um amigo voar no mesmo avião para aprender porque é que o outro caiu ok? e foi assim que a gente aprendeu a voar de tal maneira que hoje nós entramos num avião sem pensar duas vezes portanto aquele esforço do aprender aprender a ser e ser é o que transforma uma invenção numa inovação o que é que estamos a fazer hoje? estamos a aprender a andar no espaço exterior ainda não sabemos os astronautas são heróis são pessoas que ficam muito maltratadas de saúde para a gente aprender a andar no espaço e claro que estas estradas transportam o corpo e o pensamento mas há estradas onde só vai o pensamento que são os telemóveis são cheios de silício desde o telégrafo que a gente manda a informação para um lado e a comunicação para o outro porque quando recebem coisas no telégrafo não está lá ninguém aquela coisa amigos do facebook é uma coisa que não existe sabes porquê? não é pá é divertidíssimo isto não é mas não é andar no trânsito é ver passar o trânsito se não fosse só troca de informação mas comunicação isto era o equivalente a eu virar-lhes costas ir-me embora e voltar fazia eu isso? não mas como era só informação porque no domínio da informação não vão pensadores vocês quando mandam mensagens e eu e toda a gente quando manda mensagens quando fala mesmo ao telefone não estão a mandar-vos a vocês o pensador não vai só vai o pensamento tanto quanto forem capazes de o pôr em linguagem portanto se não forem articulados nem isso são capazes de fazer e também outra coisa curiosa é nas tecnologias do tempo nas estradas das telecomunicações não há observadores só há observados vocês põem uma coisa no youtube são os observadores não são pá não são os observados o seu primeiro-ministro seja quem for uma pessoa sempre respeitável vai à televisão é ele o observador é o observado mas nós humanos a pessoa que está a dirigir é quem observa não é o observado de modo que esta coisa das das maneira da gente se ligar para os seres de silício tem que ter um design novo porque a gente não se encontra lá não se encontra lá manda informação não é comunicar mas mas é uma enormíssima inovação porque o que é que eu faço em telecomunicações que são estradas do tempo quando os romanos inventaram as estradas terrestres inventaram três coisas inventaram que se pagava portagem inventaram o passaporte e inventaram que os senadores não pagavam as três ainda são válidas hoje o passaporte é porque as estradas não era para passar fronteiras porque as estradas eram feitas para fins militares e então era para autorizar os civis a andar na estrada nenhum passaporte a portagem ainda hoje se mantém e no mar também paga-se o objeto para andar no navio e no avião também quanto mais longe mais se paga portanto são portagens pela distância se vocês virem a fatura do vosso telefone ou quando o carregam não é por quilómetro é por horas minutos e segundos são estradas do tempo e também têm passaporte que é o PIN e os senadores continuam isentos que alguém lhes paga portanto é exitamente só que a estrada é de outra natureza é uma estrada do tempo vocês vão ser designers onde vão estar imersos a fazer design nas estradas do tempo que é em simbiose com os seres de silício mas lembrem-se disso são uma estrada com uma nova natureza agora nessa nova natureza aqui este nosso amigo o meu amigo em vez de virem os seus 65 quilos eu podia estar a dar esta aula por videoconferência não estaria a comunicar porque a gente não estava a ver esta coisa não é? não via os olhos não via a cara não via como é que a pessoa está mas estávamos a mandar a informação e agora vou escrever o peso que era preciso porque o máximo que era preciso para ir seriam 5 eletrões mas 5 eletrões são 5 vezes 3.1 vezes 1 desculpa vezes 1 vezes 10 levantado menos 31 do quilo que é um bocadinho pouquichinho não é? eu sei multiplico para a aceleração da gravidade e depois pela distância a distância de Bruxelas a Lisboa que aumentou muito porque eu tenho que ir a um satélite depois voltar os satélites geostacionais estão a 36 mil quilómetros portanto eu tenho que pôr aqui 77.2 vezes 10 a 9 metros e depois ir ao satélite e chegar cá abaixo demora 0.2 segundos mas estão a ver que este número dá menos 22 esta coisa dá 70 350 350 menos 22 dá menos 20 menos 10 ali dá 7 vezes 10 voltado a 19 a menos 19 e repai um abaixamento relativamente ao avião que era 10 a 13 brutal e é por isso que as telecomunicações são uma enormíssima inovação mas garanto-vos que quando começaram por instalar o telégrafo aquela pocaria nunca funcionava eu ainda sou da geração que para falar para Casal de Cinza Casal de Cinza só tinha um telefone e então dava para o nome Casal de Cinza é uma aldeia entre a Guarda e a Vila Formosa e então o número de telefone que era o único que havia na aldeia a gente pegava no telefone ligava para umas meninas e dizia é capaz de me ligar para o número 5 de Gonçalo Bocas era assim passado 3 horas chegava à chamada porque a menina de Lisboa tinha que ligar a Santarém de Santarém a Coimbra de Coimbra a Viseu de Viseu à Guarda de Guarda a Gonçalo Bocas depois chegava lá no número 5 3 horas que é o que eu levo de carro hoje mas claro que se fizer pelas telecomunicações a quantidade de ação é compactada e foi uma enorme inovação mas há uns anos atrás a diferença não era tão grande foi preciso também aprender a utilizar as telecomunicações portanto vocês têm um parâmetro para avaliar que se o que estão a fazer é de facto uma invenção se é uma inovação ou se é móvel agora fiquem cientes cada vez que seja uma invenção tem que haver um enorme cada vez que seja uma inovação tem que haver um enorme abaixamento da ação portanto hoje deixo-vos com um parâmetro que permite que vocês de facto avaliem se há inovação se há moda e não fiquem desanimados quando a vossa invenção ninguém a adotar porque diz ah isso leva mais tempo é porque ainda não aprenderam a utilizar a vossa invenção chegamos por aqui hoje a vossa invenção